Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir viajantes que chegam ao Brasil vindos de países com surto de ebola vão ter que medir a temperatura do corpo. Aumenta a contribuição das mulheres com a renda familiar, principalmente as da área rural. E ainda, Brasil faz leilão de reserva de fontes renováveis de energia, como as do sol e do vento. Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!